FALIGANG! FALIGANG! Eu também tenho, eu também tenho. Mas tu tá querendo ir aonde? Tu vai lá na casa do barro? Eu não quero ir pra sede agora que ele tá esperando. Falar nosso carro. A gente já cansou de matar esses MC aí, os cara lembra de tudo. É isso, pô. Tem 20 litros de combustível na BM. Qual foi, meu truta? Qual foi, meu tio? Tô olhando por quê, fi? Poucas ideias, tio. Poucas ideias. Que porra? Poucas ideias, meu filho. Poucas ideias. Ah, não, mano, não. Não, mano. Poucas ideias, tio. Some daqui, some daqui, some daqui, pô. Que maluca. Fui atropelado ainda. Vamos pra onde, rapaziada? Aí, te dei uma pistola aí, Tiago. Boa, mano. Ah, vamos procurar um carrinho. Vai ali na praça, vamos procurar um carrinho. Show. Fala pro Nissin lá, mano, que tu me achou no túnel. Eu doidão, com o Algema na mão. Gente, tu me salvou hoje, mano. Pra fugir do Águia, tu tem que pegar uns tunelzão, mano, louco. Pegar outros caminhos. Viaduto, essas paradas. Tu quer que eu piloto? Eu vou pilotando e vocês dois vão na escolta. É, pode ir na pilotagem, mano. Eu vou na pilotagem e vocês dois vêm nesse carrinho aqui. Pode ser. Tá a Mercedes aqui. Fica no carro, eu vou vendo. Ah, tu vai vendo? Fechou. Não, vamos procurar outro carro. Deixa que eu te dirijo aqui, ou esse carro aqui, Tiago. É, o Nissin já vai ganhar esses pontos. O que que você acha de a gente pegar um refém, o Negrito, pra fazer um carrinho, já que a gente nunca pegou? Sei lá, mano. Mano, só pra dar uma zonada, mano. Pra dar uma gastada. É, o refém tem que tá dentro do carro, mano. Ah, a gente tá atacando no porta lá. A gente vai achando na tarroia, mano. Vamos, mano, pegar a tarroia e colocar um refém dentro. Pra ver qual que é a fita. Depois, quando a gente vender, ô Negrito, quando a gente vender, a gente fica com o refém na... Negocia. Negocia, tá ligado? Tinha um maluco correndo ali no túnel da praça ali. Eu acabei de ver que a gente passou do lado. Querem pegar um refém? Quando a gente encontrar um na rua, a gente pega. Acho que nós vamos sair procurando também, né? Mexendo. É. Vai ser legal. Calma. Ai, sinto. Tá agarrado. 10 polícias na cidade, rapaziada. Só que só se... 10 polícias na cidade. Tem um Nissan GTR aqui. Nissan GTR. É da hora, quando tem 10, é da hora fazer um banquinho pra matar a gente. Eu queria ver como que é o refémzinho, mano. Isso é legal. Colocar o refém no porta-malas. Deixar o maluco no aperto. Querem tentar procurar? Onde é que ele tava? Consegue marcar aí, gente? Consigo. É... Vai na praça, velho. Não vai lá, velho. Ele tava nesse túnel, ali na frente. Olha, ó. Aqui na frente, ó. Nesse viaduto aí, ó. Correndo. Bem aqui na esquerda, ó. A pé. Chama por racha alguém, pô. É, chama por racha. Bora por racha, parceiro. O que foi, tio? Que isso, mano? O maluco não tem medo de morrer não, velho. O maluco tá em choque, tio. Agora vamos meter bala nesse maluco. Vamos meter bala nesse maluco. Vamos meter bala nesse maluco. Vamos entrar nesse maluco aí, mano. Não, não, não. Ele nem mete bala. Ele vai entrar numa área segura. Aí os carros mudou, os carros mudou, velho. Quer dar uma olhada? Daqui a pouco a gente vai. Agora fiquei nervoso. O maluco chega... Tá na área de segura mesmo, cagão? Que aí, tio? Vai correr pra área segura, parceiro? Tá com medo? Tá com medo? Tá achando que é blindado você? Ele tá vindo atrás. Ele tá vindo atrás. Deixa que vem. Deixa que vem. Eu vou dar um tiro. Aí, perdeu alguma coisa, tio? Você estava me... Todo momento no meu retrovisor, parceiro. Não, tu não tem medo, não? Tem medo, não? De que, pô? De que, pô? Medo de que, pô? Terror nenhum, pô. Terror de boca é chupeta, parceiro. Mata esse maluco aí, tá pronto. Dá um tiro no pneu, vamos embora. Dá um tirinho no pneu. Me acertou o tiro ainda, vagabundo. Me acertou, mano. Me acertou, mano. Você não quer que eu volte lá, mano? Mano, por mim a gente volta lá, velho. Deixa então, Thiaguinho, que eu vou me treinando. Agora sem porta vai ficar mais complicado. Vambora. Ele era aqui, mano? Ali, olha, olha. Na esquerda. Ele, ele paradão ali. Vamos voltar lá? Quer voltar lá, mano? Matei, vambora, matei. Matou? Tá morto, tá morto, tá morto. Quer revistar ele? Quer revistar ele? Quer revistar ele? Vai lá, vai lá, vai lá. É que vai dar contenção. Frango. Vai, vai, vai. Frangão, frangão. Quer mexer com os caras errados no trânsito. Mexer com o bonde errado, fi. Respeita o bonde LC. Esperta aí, fica esperta aí. Nossa. Tá saindo fumaça pro meu carro, rapaziada. Aí, a arma dele era uma SMG, mano. Não vai passar de novo. Era uma SMG, mano. Eu vou pra direita, eu vou pra direita. Pra gente chamar um carro novo. Tá. Fumaça, vai pegar fogo. A gente não precisava ter matado o maluco, mas ele quer meter a marra pra gente, ficar apontando arma pra gente, mano. Aí também já é demais. A gente chegou do nada buzinando, o maluco já aponta a arma, tio. Tá maluco? Eu falei, vamos fazer um racha, e o cara já saiu apontando arma pra gente. Até antes, mano. Tipo, tu buzinou, ele já meteu o... Ah, tu vê? Beleza. Tem o Skyline aqui. GTR R34. Ó, tem um cara motoqueiro ali na frente. Quer pegar esse maluco já? Vamos pegar esse maluco aí. Olha, foi da esquerda. Foi pra esquerda. Pega a esquerda na próxima. Pega a esquerda aqui, ó. Direita, direita. Pela no fundo. Aquele cara lá? Ah. Ah. Coloquei no meu capuz já, minha máscara. Ele parou pra tirar dinheiro. Parou pra tirar dinheiro. Ah, não, não, não. Eu, parceiro. Desceu, desceu, desceu. Desce na moto, desce na moto. Desce na moto. Calma, calma. Desce na moto. Calma, calma. Calma que eu conheço a Gisele, pô. Fica tranquilo. Que susto. Olha como que eu já tava aqui com ele. É isso, irmão? Tranquilo. Ela trabalha pra nós, pô. Ela é aqui. Aí, Gisele. Não quer botar uma roupinha azul por baixo aí só pra demonstrar que tu... A moto dela tá azul, ó. Beleza. Só aqui conversa com as pessoas aí. Ah, ela podia botar só pra aumentar, só pra melhorar, aumentar. A minha moto, minha moto é azul, olha só. Firmeza, firmeza. Vamos lá, rapaziada. Tá bom, então. Falou, gente. Bom serviço, bom tempo, bom corre. Valeu, valeu, valeu. Meu, fica todo mundo na praça. Ninguém quer sair de lá. Deixa eu falar se divertir. Vazou um MC em cinco minutos? Quem que é esse palhaço aí? O cara tome? Sei lá. Meio os cara que tava falando lá no LC. Deve ser o MC dos abutuos lá. Deve ser o MC mesmo, acho. Tá fazendo... É, mas deve MC contra MC. Sul pra... É, vai ser o... Na praia também, no hotel, a gente não olhou. Praia a gente tem Porsche, praia tem Porsche. Hotel, eu não lembro. Ah, verdade, verdade. O hotel... Acho que o hotel a gente foi também. O hotel, acho que era um... Infernos, não? Não lembro, velho. Deixa eu só... Vim alongar um pouco as pernas. Nossa, os caras começaram a bater atrás. Mas é ótimo mesmo. Quem é que vai dirigir? A Arunicinho? A Arunicinho. Já vai ver quanto tempo falta, assim. Vai começar... Ah, essa aqui que a gente ia pegar, né? É. Três minutos. Nossa. Nossa, a mina errou o bordado, né? Em vez de escrever LC, ela escreveu LS, mano. É, mano. Ali que ela errou, mano. Ó, velho. Ah, mas tá bom. Se não, se vai ficar... Ladrão de salgado. Ladrão de salgado. É ele mesmo. É que é ladrão de super carro, entendeu? Ah, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso. É isso. Ladrão de super. Já foi em Nissan. Já foi em Nissan. Foi. Bora. Nossa, branquinho, ó. Sai de mim! Sai, sai! Ó, branquinho, fi. Vai, Thiaguinha. Entra, Thiaguinha. Já foi. Tá havendo coisa aqui. Nossa, na chuva. Eu que peguei a chave sem querer, mano. Nossa, na chuva amacerar a gente vai dar problema. Essa chuva forte aqui. Ó, eu peguei a chave, mano. Nossa, por quê? Eu sem querer, mano. Em vez de apertar o... Então deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto. Deixa aberto. Estranho. Foi automático, mano. Ó, eu... Você não é motorista deste veículo. Relax. Mano, foi automático, velho. Na chuva amacerar, nessa chuva forte, a macerate vai derrapar muito. Antes também tava chovendo, mano. Caraca. É, mas tava um chuvascão, gente. Caraca. Não era um chuvascão. Chuvascão. Ou tava a mesma coisa. Acho que tava um pouco menos. Tava um pouco menos, é. Mas era bem estável, velho. É, até que não é tão ruim. Achei que ela era pior. Nossa, achei que esse carro branco era PM. Tem um monte de olho, tem um monte de olho. Bora. Como eu peguei a chave, o carro vai ficar destrancado? Não vai? Precisa quebrar o vidro, né? Vai ter que destrancar. Tu vai ter que destrancar o carro. É. Quando eu sair, vai ter que destrancar. Quando assim vai... Só que. Vou andar por aqui um pouco até a polícia chegar. Depois eu desço pra cidade. Nada dos PM, mano. Os PM tá passando mal. Chegaram perto ainda não. Ele tá tentando cercar, mas aí como a gente muda de rota sempre, eles ficam pra trás. Eu tenho que botar o águia, senão não vai pegar, não. Eles não manjam as rodas de fuga de onde sim, mano. Mano, tem que ficar mais ou menos nessa região, né, velho. Viaduto, por cima, por baixo. Mas tipo, evita caminho muito longo se o águia estiver atirando desse jeito aqui, ó. Senão ele mete bala, ele não perdoa. Sim. Mas quando não tem águia, é bom pegar esses caminhos aqui, né? É, aqui é muito bom. A gente ficou confuso no GPS. Aí você vai até o final, depois volta, faz aquele mesmo caminho que a gente fez. Aí tu vê o policial lá do outro lado, vê adulto. Aí tu pega e volta, ele fica. É só ir tranquilo, tá ligado? Vem tranquilo. Foi de boa. Não se afoga. Tranquilo, não se afoga. Não vou nem quebrar a janela da Maserati pra tirar, velho. Nossa, você não faz curva não, velho. Você ia pra lá pra cima que eu não tô ligado, se não fosse aquele americano ali no meio da pista. É, porque ali não dá, é muito apertado, tem obra, tá ligado? Já sumiu do Waze já? Já. Agora que eu vi, mano. Não é, agora, é. Sumiu, mano. A ousadia, hein? Desculpa no Waze. Não sei se é polícia. Eu não tô, não, mano. Se bem que tá chovendo demais. Dá uma olhada pra cima aí, Negri. Eu tô olhando, mas se o Waze tiver muito de cima, tipo, um ônibus de 90 graus eu não consigo ver. Na sede antiga, bora? Bora. Vamos lá. Eu escuto mais uma vez. Vocês estão escutando ainda? Não. Não. Pode ser impressão. Não. 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 Sai aqui, velho. Pô, esse rolê aqui foi profissional, hein, mano. Curtiu, Thiago? Curti, curti. A gente teve as arantes porque veio a águia, mano. A polícia, a polícia aqui. Não vou atirar, não. Só assim. Nem atirei, eu ia meter bala na ele. Eu também, mas... Ficou de boa. Ele tava todo perdido, coitado. Deu menos. Só descer que a gente já deixa a polícia perdido. Ai, mano, eu não vou... Eu não... Eu ia dobrar ali, mas... Não, eles vieram atrás de nós. Eles não foram descendo. Acho que já perderam a gente. Eu acho que o águia tá espotando nós, hein, velho. Se pá, hein. Eu acho que ele deve estar muito... Que era muito difícil a PM chegar naquela rua, mano. Pode ser que o águia tá espotando a gente. Eu acho que o águia tá, mano. Eu vi uma luz. É que como tá chovendo... Eu vi uma luz do águia, mas ele ligou sem querer, né? Grito uma hora. Ó, agora eu escutei um barulho de helicóptero, eu acho. Tem helicóptero, sim. É que tá chovendo muito, aí eu... Não consigo escutar muito bem. Esse local ali é... É isso. Vai dar certo, vai dar certo. Confia. Tá ruim, meu Deus. Desperto, cheguei desperto. Por isso, o águia tá espotando. Ó lá. Ó lá a sirene. Aqui, ó. Não mira a arma, não. Nossa, eu tava apontado, eu não sabia. O águia tá em cima da gente. Se a gente vai vender e vai ter que trocar tiro. Você tá ligado? Tá ligado, tá ligado. É o águia tá em cima. Tô vendo o águia, tô vendo o águia, tô vendo. Tá, tá bom, tá bom. Tá em cima da gente? Vou tentar dar perdido nele, então. Vou tentar dar perdido nele, então. Ah, tô vendo o águia, tô vendo o águia. Vendeu ou tô perdido? Tô vendo o águia assim. Mano, você pode tentar vender e a gente tá ligado. Ah, tem pra sentir gasolina, mano. A gente pode ficar a noite toda... Eu posso tentar dar perdido, mano. Não tem problema, não. Tô perdido. Tô perdido, mano. A gente tem combustível aqui pra dar uns... umas duas horas de rolê. Aqui, esse carro aqui é embaçado de fazer curva. Ó, eles bateram. O deles também é muito ruim. Só que o carro deles corre muito. Aquele carro ele pega 300, eu acho. O quê? 300, mano? A Space Fox. Ai, ai, ai. Cuidado. Cuidado. Se você pegar muito... Vai tentar vender aqui no... No desacionamento? Não, não tem nada ali. Tá por isso que tá vindo... Tá vindo seco aqui, velho. Tá por isso que você atrasou? Então ela vem reta. Não. Ai, ai. Nossa, os buracos estavam entrando num lugar sem saída. Boa, 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 boa. É mal. Ah, vibrate. Olha o águia, o águia. Mas o águia vê, mesmo quando a gente tá dentro do túnel, né? Vê, vê. Nossa, aqui eu viajei. Mas o águia vê, mesmo quando a gente tá dentro do túnel, né? É o que eu achei que era essa rua aqui. Você tá doido. Ele tá vindo atrás? Tá vindo logo atrás, o águia? O águia tá em cima. O águia não vai sair de cima. O águia não desgruda, mano. Ele tá com alguém na visão térmica ali só falando. Mas chega uma hora que volta o combustível do águia, né? É, mas tomara que seja mais rápido do que o nosso carro. Meu, eu acho que o combustível do águia acaba antes do que o nosso. Depende de quantos porcento, né? Sim, eu tive uma ideia. Arriscado, mas eu tive uma ideia. A gente vai ter que pegar um túnel grande, entrar com o carro, nós três descer, matar os caras da VTR e tentar vender o carro depois, sendo que o águia vai estar em cima. Vamos tentar vender e trocar tiro depois. Pelo menos a gente garante o dinheiro. É, se a gente matasse o uso da VTR primeiro, ia ser menos polícia. Entende? Não, mas a gente vai ter que trocar tiro igual, mano. O tenso se ela furar o pneu antes da gente vender, mano. É, e esse problema é o problema. E... É, mano, esse que é o problema. Pra ir eliminando as evidências. Vou tirar na polícia. Tá atrás, tá atrás. Será que vale a pena? Não, não vou tirar agora não. Eu acho que não vale a pena ainda, mano. Eu posso matar se eu quiser. Calma, calma. Eu vou fazer curva. Eu tô de SMG, mano. Aqueles vão errar a curva, mano. Que é complicada a curva. Eles vão tentar fazer rápido, vão errar. Errar ou não. Ó, já. Errar ou não? Quebrou só uma placa, o maluco. Nossa senhora, bateu pra mim feio. Tô vendo águia, tô vendo águia. Tá abaixo ou alto? Tô vendo? Mais ou menos. Mais ou menos, tá alto. A gente vai ter troca-tira. Essa é a última garagem. É que como eu tô de SMG, mano. Em movimento. Já vou meter bala. Não sei se vai dar certo. Mano, vamos chegar lá e vamos meter bala de lá, mano. Melhor. Eu acho que eles vão começar a meter bala e ferrar nosso pneu, mano. Deixa eles fazer isso. Se eu matasse o piloto, a gente ia ganhar um tempo a mais, tá ligado? Quer tentar matar o piloto? Mas aí o águia começa a atirar na gente. O águia vai atirar na gente, por que não jeito. Vou matar o piloto, beleza? Beleza. Vá, o piloto morre. Boa, boa, boa. Boa, é isso, é isso. Bora, a gente vai ganhar um tempinho antes. Vendeu. E agora, rapaziada? Atira no águia, atira no águia. Pega a arma. Tem tiro no cara que tá atirando. Tomei. Acorda, acorda, mano. Tomei do águia, tomei do águia. Tira no águia, tira no águia, negrito. Tira no águia, negrito. Alguém tira no águia, a mira cover do águia. Ai, tomei. Não dá, não dá, não dá. Alguém dá cover do águia, mano. Atira no águia, negrito. Não dá, não tem ângulo, não tem ângulo. Eu atirei, mas é de SMG, mano. A mira não pega nele. A mira deles pega na gente, mas a gente não pega na deles quando ele tá assim, em cima. Tava de óbvio de noventa graus. O dinheiro foi garantido. É, deu quantos mil? A colocação tá cortada, Diogo. Agora começou aí mais uma fuga da DP, hein? Quer que eu te leve pro hospital, alguma coisa? Sim. Preciso ir pro hospital, preciso ficar internado, preciso ficar internado. Disse pro policial que eu preciso ficar internado. Ai, 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 minha perna. Eu acho que eu tenho que ir pro hospital. Tô tirando essa máscara do senhor aqui, tá? Boa tarde. Boa noite. Ah, beleza. Ai, 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 ai. Cuidado, 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 policial. Minha perna tá doendo, minha perna tá doendo. Ah, eu vou de helicóptero? Posso crescer no rapel? Helicóptero. Ah, eu tenho que começar a ser amigo dos PM, mano. O Nissin tá todo dia na DP que já tá conhecido já. Vou de helicóptero. Ó, o Nissin tá lá falando com o policial. Vai... A pena dele vai ser aumentada, velho. Passa o cinto já. Eu vou passar o cinto pra confirmar em você aí, ó. Ah! Nossa, eu passei o cinto. Tá apertando um pouco a minha perna aqui, ó. Nossa, você passou o cinto na minha perna. Ah, e o de vocês foi baleado aqui na esquina? Não. Ninguém do... Ninguém de nós é o motivo. Só pegou uma bala no policial, né? Que bo... É isso? É porque a gente não gosta de matar a polícia, né? Nas horas vagas, assim. Ah, é porque não dá conta. Na verdade, assim, pra ser sincero, até gosto, mano. Mas tem vezes assim, mano, que a gente se batira porque vocês são chatos mesmo, né? Fica na... Senhor, como que é o nome do senhor? Sou chato mesmo. Cê é chato. Mas aí, parceiro, vamo conversar aí, pô. Na moral, nós quatro aí. Tamo conversando já, tá, mano? Não, mas eu digo assim, pô. A gente tem um negócio lá em casa. Dinheirinho pra você. Tá tentando subornar alguém? Não, que isso, pô. É que eu tenho medo de botar no banco, pô. É certo. Medo do banco falir e eu perder tudo, entendeu? Eu perdi uma vez, você acredita? Eu deixo um dinheiro em baixo eletrônico por aí. Investi um dinheiro uma vez e perdi tudo. Por isso eu deixei embaixo do colchão. É, eu deixei embaixo do colchão. Bora os dois lá pra lá. Caraca, cês tão participando de algum... Cês tão participando de algum... Cês tão participando de algum... É... Trio musical, todo cabelo marrom? Vocês também, não? Aí, o policial perdeu no argumento. O primeiro aqui, ó. Pode entrar aqui. Perdeu o quê? Eu não ouvi. Pô, pode renovar minha foto? Pode renovar minha foto? Entra ali na segunda cela, o idiota linha. Não, renovar minha foto só, mano. A minha foto tira que eu não tinha 10 anos. Não, mas aqui a gente... A gente não faz relatório. Ô, Steve, você tem um cacetete aí, por gentileza? Tenho sim. Passa aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver a... Se me bater... Se me bater, vou chamar o advogado. Não, não, ficha limpa, ficha limpa. Vou chamar a negoçada aí. Entra, né? Entra aí. Certo. Você quer lá tirar foto lá ainda? Quero. Olha lá, entra aí na cela. Ah, não é pra tirar foto. Aqui, seu policial. Eu vi na televisão que o pessoal que ia preso tirava aquela foto com a plaquinha, sabe? Aquela foto com a plaquinha, sabe? Tem que conversar não, rapaz. Tem que conversar não. Tem que conversar não. Vai lá na primeira cela lá. Então, cara, é o povo da cidade conversa. Tem que ir atrás de nada, guarda aí. É... Você sabe que... Não entendi não, policial. Ih, rapaz. Tem que fugir de novo da cadeia. Mas de novo. Eu vou ter que fugir de novo da cadeia, mano. Mas de novo eu vou ter que... Nossa. Eu vou ter que fazer sacrifício de fugir da cadeia de novo. Caraca, mano. Acho que o rapaz sumou a vez. Eita. Voltei, vou... Nossa. Eita, outra... Eu tô com muita dor de cabeça. Eu tô com muito... Não, só cuspiu o dente. Não começa. Não. A gente é RP, galera. Eu já fui... Ó. Rapaz, quem é aquele maluco ali, mano? Parece eu. Parece seu primo? Feio igual você. Brincadeira. Ah, fala aí, policial. Parece o vandizio. Já assistiu... Já assistiu aquele filme lá? Vou tirar seu gorro aqui. Seu óculos. Vamo ver. Ó. Ó. Eu não consigo te... Deixa eu ver. Ó. Parece o vandizio. Fala tu. Fala tu. Ai. Não, não, não. Tá de boa. Nossa. O que deu contigo, policial? Caraca. Olha o rosto dele, mano. Aí, primo. Vem me visitar, primo? Aí, primo. Sou eu. Tem que dar mesmo, que tá precisando de grana que me falaram. Fiquei sabendo aí que uns policiais aqui da cidade, fiquei sabendo. Não sei se vocês trampam nessa região aqui. Fiquei sabendo que os caras estão associados aí com o motoclube. Os caras, tipo, deixam os caras roubar o banco, pegam grana e o próximo banco é dele. Que tá vendo? Vai tá tomando sedativo e acaba desmaiando. Vai ficar... É regime... Regime semiaberto? É, essa região aqui, eu não sei. Não. Ah, depende. Vai ter academia lá pra você fazer emprego semiaberto. Nossa. Mas quanto... Aí, o seu policial. Fala pra mim. Quanto tempo de cadeia que eu vou pegar? Os caras se corrompem fácil, né? Oito anos. Nossa. Oito anos. Não vou nem ver meu filho nascer, mano. Ah, mas vai ver ele com... Meu filho vai nascer, ô negrito. Beleza, então o senhor vai tá conduzindo e vai perder oito carnavais aí pra se arrepender do que eu tô vazio aí, beleza? Beleza, policial. Vejo você daqui oito anos. Tomei tanta multa. Puta. Boa noite aí pro senhor passar bem na prisão, tenta sair dessa vida. Só que tem 15. Ah, John Cena agora está preso por oito anos. É isso, pô. Tô aqui, ó. Chama. Agora eu vou ter um tempinho aqui de fazer academia, pá. E, mano, está chegando a fim de mais um episódio. Galera, no último episódio eu fui preso, mas esse daí, como eu falei, não teve pra onde a gente correr. Não tinha o que a gente fazer mesmo. Mas a polícia quis se cuidar. Porque toda vez que eu saio da cadeia, eu saio, mas eu volto ainda mais forte. Então fiquem ligados aí porque está vindo muito episódio pesado aqui no canal. Beleza, gang? E é isso. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.